Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer uma leitura muito especial. Essa leitura é o texto de uma amiga minha, inclusive, a Mariana Diniz Leon. Esse texto, a Mariana está começando a escrever agora no Yahoo, ela foi chamada, ela foi convidada a acompanhar as eleições de 2018 para a presidência. Sob a Ótica Liberal, e esse é o primeiro texto dela nesse trabalho, é o primeiro texto dela nesse acompanhamento. Foi publicado hoje mesmo, dia 8 de maio de 2018. O título do artigo, do texto é Prazer Presidenciáveis, nós somos os eleitores liberais. É um texto muito curto, é muito mais curto do que os artigos do Instituto Mises Brasil, que eu costumo ler aqui. Vai ser uma leitura rápida e depois eu faço alguns comentários, como de costume. Por Mariana Diniz Leon. Falar para o grande público não é tarefa desconhecida para políticos, principalmente aqueles que almejam o cargo mais alto da república, o de presidente. Então não era novidade para eles a multidão que fez parte do Fórum da Liberdade 2018, certo? E errado, porque no evento em Porto Alegre, a plateia não era a mesma de sempre. Era composta por liberais. Setor da sociedade bem diferente do qual os políticos estão acostumados a lidar. Olá políticos, nós somos os liberais. Mas nem mesmo a diferença fez o evento ser tão diferente assim para os políticos. Na lanchonete, Geraldo Alckminen, candidato à presidência da república pelo PSDB, come um sanduíche. Flávio Rocha, do PRB, Henrique Meireles, do MDB e Ciro Gomes, do PDT, são recebidos com pompa nos bastidores. Marina Silva, da rede, é cumprimentada com respeito pelos participantes do evento. João Amoedo chega acompanhado por um imenso grupo de militantes de seu partido, o Novo, todos vestidos de laranja, usando máscaras que reproduzem o rosto de seu candidato e cantando palavras de ordem. O público, majoritariamente composto por empresários e estudantes liberais e conservadores, dá ao acontecimento uma atmosfera de ceticismo. Talvez causado pela desconfiança com a política nacional percebida nos últimos anos. Há no ar, também, uma grande ansiedade sobre o desempenho dos candidatos, que apoiam ideias mais ligadas às liberdades individuais e de mercado, João Amoedo e Flávio Rocha, em comparação ao desempenho dos candidatos veteranos da esquerda. Os presentes se perguntam se o candidato mais polêmico, Jair Bolsonaro, do PSL, comparecerá ao evento, uma vez que já estava pré-confirmado. João Amoedo, primeiro candidato a se pronunciar, agradou a plateia liberal. Defendendo a redução sistemática do Estado, reformas tributárias... Aqui eu tenho uma crítica para a Mariana, que ela escreveu Estado com letra maiúscula. Crítica. Defendendo a redução sistemática do Estado, reformas tributárias, fim do foro privilegiado, apoiando o impeachment de Dilma Rousseff, e a recente prisão do ex-presidente Lula, criticando o déficit da Previdência e o FGTS, que taxou como empréstimo compulsório, foi ovacionado ao final de seu discurso. No entanto, mesmo com uma apresentação de slides bem montada, dividindo suas propostas em tópicos e expondo ótimas ideias, Amoedo leu suas palavras o tempo todo e demonstrou uma falta de carisma já conhecida do público. Henrique Meirelles contou sua trajetória profissional até a renúncia de seu cargo como ministro da Fazenda. Mencionou o crescimento sistemático das despesas públicas brasileiras nos últimos anos e seus reflexos negativos. E, ao menos em teoria, coleciona pequenos aspectos positivos nas suas posições, como aprovação do teto para gastos públicos, criticar o volume de demandas trabalhistas do país e incentivar as privatizações e desburocratizações. Muito embora seu discurso tenha sido bem adaptado ao público, não se pode desconsiderar a suspeita de envolvimento do candidato nos escândalos de corrupção na Operação Lava Jato, o que pode ser uma pista de sua inclinação ao corporativismo, sistema de conchavos entre governos e empresas, condenado pela vertente liberal. O candidato também destoa da plateia ao ser ideologicamente afeiçoado ao papel do Estado como gestor financeiro, posição nada em comum para a política tradicional. Flávio Rocha fala sobre a crise financeira dos últimos anos e sua experiência no mercado, como empresário. Defende o capitalismo como gerador de riqueza e a liberdade econômica como ferramenta de inclusão social. Motivado pela manutenção dos bons costumes e pelo resgate da instituição familiar, o candidato se apoia na imagem de empresário, que não é político, embora já tenha sido deputado mais de uma vez. Critica as ideias econômicas de esquerda e defende o resgate dos valores tradicionais, em um discurso essencialmente conservador, bastante apoiado pelo público presente. Rocha representa a bancada evangélica e está sendo abertamente apoiado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. Ciro Gomes, uma das personalidades mais esperadas justamente por seu histórico político, começa fazendo referência à pluralidade do evento e ao fato de ele e seus concorrentes terem sido bem recebidos, mesmo quando não apoiados pelo público. Ciro explica que não crê na iniciativa privada atuando sozinha, mas somente funcionando com a ajuda do governo, ideia mal recebida pelos liberais em geral. Fala sobre os problemas de segurança pública e isenta seus colegas de responsabilidade pelos problemas que o país enfrenta, culpando pela crise nacional tão somente o sistema político em sua estrutura. No ponto de vista liberal, esta é outra distorção sobre a real responsabilidade que os políticos deveriam assumir sobre suas escolhas e intervenções. Durante todo o discurso, defende a convergência entre governo e iniciativa privada. Muito embora suas ideias sejam equivocadas do ponto de vista prático e econômico, Ciro é um debatedor nato. Sua habilidade oratória é a melhor entre todos os presidenciáveis, e ao final consegue arrancar aplausos do público que, mesmo contrariado, não pode ignorar seu carisma. Marina Silva, que aparece para o mundo apenas a cada quatro anos, começa se agarrando à sua postura enquanto minoria. Apresenta-se como mulher, professora, latino-americana e política, ignorando a inclinação individualista dos espectadores. Consciente de seu discurso destoante, Marina traz, como de costume, seu passado humilde e suas origens. Exalta o programa Bolsa Família e critica o que chama de Bolsa Empresário, talvez o trecho mais liberal de seu discurso. Agradece a oportunidade de debater ideias, e seu discurso sobre amor, esperança e religiosidade é respeitado, em uma iniciativa política que ela mesma classifica como franciscana. Alckmin, por sua vez, encerrou o evento apoiando o voto distrital, condenou os salários inflados da esfera pública, que são pagos com os impostos da camada mais pobre da população, mas pecou ao defender um sistema generalizado de previdência social, sem mencionar o déficit existente no atual modelo insustentável. Acertou ao dizer que os costumes mudam mais a cultura do que a lei. O candidato mencionou ser um dever do governo federal o combate às drogas e às armas, visão um pouco popular no meio liberal. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, no entanto, declinou do convite e não compareceu ao evento. Os candidatos à presidência da república e suas equipes de imagem já identificaram que a relação dos brasileiros com a política mudou. Basta observar o número de votos brancos e nulos nas últimas eleições. Alterar a direção do discurso é medida fundamental para angariar votos do brasileiro médio, que, embora não saiba que sua aversão pelo intervencionismo tem nome, liberalismo, sente na pele os efeitos nefastos que a política pode ter na vida de cada um e torce para que, no futuro próximo, seus representantes possam trabalhar para que os cidadãos sejam cada vez menos explorados pelos impostos e pelas excessivas intervenções. Então, essa é a leitura. E eu vou seguir o exemplo do Rothbard. Quando eu for criticar meus amigos liberais, eu vou descer a minha marreta com uma força reforçada. Uma força reforçada. Isso aí. Então, a Mariana é do Instituto Mises. Ela é coordenadora da pós-graduação. Quem, inclusive, quiser conhecer a pós-graduação ou algo do tipo, pode entrar em contato com ela. Ela é ótima, simpática e tudo mais. Ela também é uma das referências principais a que eu tenho enquanto eu, estudioso de liberalismo. Ou seja, sempre que eu tenho alguma dúvida sobre alguma posição, eu sempre pergunto para ela. E isso ela vai saber em privado. Mais de uma vez eu pergunto, eu estou falando merda? Você acha que eu estou falando merda? Você acha que eu exagerei? Isso é uma coisa comum entre ela. Então, assim, eu tenho ela na mais autoestima. Sobre o texto. É só um apanhado. Então, ela está chegando, ela está se apresentando, ela está colocando um pano de fundo. Então, por isso dá para perceber o aspecto bem menos crítico dela com relação aos candidatos. Ela falou muito pouco sobre cada um deles no sentido de olha, isso que você falou é uma grande merda. Isso que você falou é uma grande bobagem. Ela não fez isso. Tudo bem. Está perdoado. Primeiro, ela tem que se apresentar para o público. É o que ela está fazendo. Ela está colocando... Pensando de uma forma um pouco mais ampla, não só dela, ela está trazendo para o debate a ótica liberal. Como muitas pessoas não conhecem o liberalismo, confundem o liberalismo com o conservadorismo, então, primeiro, ela vai ter um trabalho um pouco mais chato de se apresentar, de apresentar a posição liberal, de apresentar para o público geral quem é o eleitor liberal, o que é que o eleitor liberal acredita, o que é que o indivíduo liberal pensa. O indivíduo liberal aqui, isso daí talvez seja uma coisa que ela possa trabalhar melhor nos próximos textos. Eu não sei se ela tem um limite de quanto que ela pode escrever para cada postagem ou coisa assim. Essas coisas eu não sei. Então, eu estou imaginando que ela está fazendo um balanço nisso. Ela tem que escrever conciso, tem que escrever em determinado número de páginas, coisas assim. Nesse texto, já dá para perceber uma coisa. Jair Bolsonaro não é liberal. Não é liberal. Isso não é tanto do texto. Isso daí é mais uma postura dele. As ideias liberais estão ganhando muita força. Estão ganhando muita força. E esse é um dos principais eventos liberais do Brasil. É o Fórum da Liberdade. Ainda que tenha muita coisa lá que não seja liberal, é um dos principais eventos. Talvez o maior evento liberal do país. O Jair Bolsonaro não foi. Isso daí, isso para mim, é claro. Olha, não sou liberal. Ou porque a agenda dele estava ocupada. Não sei. Não importa. Segundo. Falando um pouquinho do... Eu gostei da crítica dela sobre o Amoedo. Que ele leu o tempo todo. As propostas do Amoedo são muito boas. Eu concordo com a maioria delas. Afinal, eu sou liberal. E ela criticou bem essa postura do Amoedo de ele não é tão carismático. E eu gostei de uma contraposição que ela fez com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele estava em um ambiente hostil. Bem hostil. Ainda assim, ele conseguiu tirar alguns aplausos. Falar com a oratória dele. Com o carisma dele. E fez, beleza. Você é um cara legal. Apesar de ter dado o pescotapa no Arthur. Legal. Isso daí traz também um pano de fundo que é o seguinte. Os liberais, eles acreditam muito mais num debate de ideias do que num confronto físico. O que eu quero dizer com isso? Imaginem esse mesmo... Essa mesma apresentação acontecendo num evento, num grande evento da esquerda. Um grande evento da esquerda. Primeiro. Jair Bolsonaro não ia ter sido nem convidado. Segundo. E acho que a Moeda também não. Flávio Rocha. Ia ser um evento meio que assim, fechado. Só pra nós. Segundo. Não ia ter aplausos. pra alguém que fala ideias contrárias. Aí temos mais. Quem mais que tem aqui? O Flávio Rocha, eu conheço muito pouco dele. Eu vejo ele, até um pouco desse texto, da Mariana, falando dele como um candidato mais conservador do que liberal. E... Tudo bem. Eu não considero ele ainda um liberal. Eu conheço muito pouco dele. Ele ainda está numa interrogação pra mim, então eu não classifico ele como nada. Mas hoje eu já aproximei ele das ideias conservadoras. Marina Silva, ela trouxe muito mais um discurso falando dela, falando de como o mundo deveria ser amável, como as pessoas deveriam se ajudar e propôs muito pouco. O Henrique Meirelles está usando a força dele. Onde ele vê que ele tem mais força. Olha, eu fiz já um monte de coisas. Eu sou um cara super competente. Então por isso você tem que votar em mim. Ele falou pouco sobre o que ele pretende fazer. Então, isso daí eu acho que é uma estratégia muito boa. Muito boa, assim. Muito... Que pode dar muitos frutos pra ele. Porque, assim, convence, né? Ao invés de eu falar que o que eu vou fazer e discordar das pessoas que têm posições políticas diferentes, eu só vou falar o que eu fiz e o que deu certo. Olha, eu fiz isso, deu certo. Eu fiz isso, deu certo. Eu fiz isso, deu certo. Ainda que algumas dessas propostas tivessem, alguma dessas conquistas tenham um cunho político de esquerda ou de direita, nesses últimos mais de direita, mais liberal, que é a aprovação do teto de gastos, nessas coisas, nessas reformas trabalhistas, ele consegue puxar muita gente. E o Alckmin, ele já, assim, criticou algumas coisas, falou dos gastos grandes do governo, porque é também o que esse público queria ouvir, público liberal. Eles estavam num evento liberal. Legal. O texto ele é muito introdutório, ele está falando principalmente mais do discurso deles no Fórum da Liberdade e não está falando tanto das propostas deles num âmbito geral. Não está falando o que esses candidatos estão colocando fora do... o que eles estão prometendo, quais são os discursos deles, fora do Fórum da Liberdade. Ou seja, o Ciro Gomes, ele vai no Fórum da Liberdade e fala... O Ciro Gomes não. Por exemplo, o Geraldo Alckmin. Ele vai no Fórum da Liberdade e fala, olha, o governo está gastando demais, a gente tem que cortar os gastos do governo. Aí, num outro evento, por exemplo, numa Roda Viva ou num programa de entrevistas, ele vai lá e fala, olha, os gastos são altos, mas o governo, ele tem que... ter um papel atuante. Então, eu imagino que alguns dos candidatos estejam moldando esses discursos e eu acho que essa comparação entre o que foi dito no Fórum e o que foi dito em outros veículos é uma... é uma análise muito importante para nós fazermos. Olha, o que ele está falando em um lugar e desfalando em outro? Onde é que ele está se contradizendo? Onde é que ele está contradizendo o próprio discurso? Isso eu acho que é importante a gente investigar, porque aí a gente vê o quanto que é estratégia política e o quanto que é crença. E além da crença tem o que é viável. Por exemplo, o João Amoedo ele tem uma crença extremamente liberal. Isso é ótimo. quer dizer que ele vai fazer tudo o que ele puder para reformar a política sob a ótica liberal. Não quer dizer que ele vai conseguir fazer tudo. Pelo contrário, ele tem... depende de um monte de coisa. Depende de como serão as eleições para os candidatos do Novo que vai formar uma base de apoio para ele na presidência. depende de como as propostas dele vão ser enxergadas pelo público geral. Depende do quanto a esquerda vai querer bater nele e vai querer bater bastante. E por aí vai. Por aí vai. Em suma, política vai ser muito mais discurso. E aí tem uma outra crítica que eu quero fazer. O seguinte, talvez até possa ser uma coisa que a Mariana possa abordar. a gente tem seis caras nessa foto. Seis caras... Ah não, mas um deles está... Não, são seis pessoas aí. Flávio Rochas, João Amoedo, Marina Silva, Ciro Gomes, Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin. São sete posições diferentes. Tem mais tantas outras. propostas. Essas posições são todas as propostas possíveis? Ou propostas de um candidato que... O candidato que vencer não vai ter propostas ruins? Não seria possível você pegar as propostas de um candidato e juntar com as propostas de outro candidato em outra esfera? Por exemplo, sei lá, Henrique Meirelles na economia e Geraldo Alckmin na gestão pública? Estou dando um exemplo. O que eu quero dizer com isso? O sistema político ele traz sempre esse problema de você está escolhendo o melhor dentre as opções. Você não está escolhendo o que você quer. Esse é um dos principais problemas da política. Porque é que... E assim, agora sim, eu não tenho problema nenhum da Mariana adotar uma abordagem mais parcial dela ser explícita a declarar apoio a algum candidato, seja qual for. eu acho que isso seria benéfico. Eu acho que isso seria... Pode ser um pouco chato, porque pode trazer para ela a imagem de ser um pouco imparcial pela própria lógica da questão. Mas talvez ser parcial com crítica. Por exemplo, João Amoedo é o melhor candidato, mas ele falou bosta. Esse tipo de coisa. os outros são ainda piores. Então, voltando para essa questão do Estado, do governo, da eleição. A gente está escolhendo uma pessoa para tomar conta do Brasil, entre aspas. Para fazer gestão pública, para gerir nosso dinheiro, para decidir como vão ser os impostos, entre muitas outras coisas. você quer dar mais poder para essa pessoa ou menos? A ideia liberal é de que quanto mais poder concentrado em uma pessoa você tiver, pior esse poder vai ser usado. Um, porque se você dá poder para uma pessoa, para um cargo, mais pessoas vão querer chegar nesse cargo. E as pessoas que estão dispostas a chegar nesse cargo vão ter todo tipo de incentivo para conquistar esse objetivo. Então, elas podem, elas vão ter o incentivo de fazer, de praticar atos com gostos duvidosos. Se aliar a setores que não são tão bem vistos, propagar ideias que não são as mais aceitáveis, ou que falem as que são mais aceitáveis, ou só declarar apoio e não fazer. Ou seja, é o que eu tenho falado sobre você ter um sistema de seleção para selecionar os candidatos que melhor se vendem, mas que não necessariamente são os que fazem melhor. Essa é a perspectiva liberal. Exemplo, para você que seja, para você que é o esquerdista que está me ouvindo, que porventura ainda esteja ouvindo, você quer um Estado gigante para poder cuidar das pessoas, certo? E você quer dar esse Estado na mão do Lula ou do Guilherme Boulos ou da Manuela Dávila? Legal. Você gostaria que esse mesmo Estado gigante ficasse na mão do João Amoedo? Do Bolsonaro? Do Meireles? Do órgão escritor? Do Temer? Então, se você defende um Estado grande, você tem que levar em conta a possibilidade de alguém com quem você não concorde esteja nesse cargo. Senão, você vai ter uma visão, um planejamento muito ineficiente, muito milpe. Você vai tentar atingir um objetivo, mas você vai tropeçar no caminho, porque você não viu os obstáculos que te levam a esse objetivo. Eu defendo um Estado grande, mas se for o Bolsonaro lá, eu não defendo. Peraí, você defende um Estado grande só se for para o seu candidato? Não. Você tem que entender que não é sempre que seu candidato vai estar lá. no mundo não é assim tão fácil. Você tem que entender que se você defende um Estado grande, você tem que levar em conta no seu custo-benefício de que um cara que você não concorda vai estar lá. Isso assim, é a teoria dos jogos básica. Básica. Vocês entendem isso? daí que vem o entendimento liberal de que o Estado tem que ser pequeno, porque a gente não acredita que o Estado vai ter alguém lá alinhado com as nossas ideias sempre. Então, por isso, a gente quer deixar cada pessoa decidir por si mesma o que é melhor para ela. Eu não quero um Ciro Gomes me dizendo o que fazer, um Ciro Gomes imprimindo dinheiro, ou um Bolsonaro falando se você pode usar drogas ou não, para todo mundo na população, eu quero que cada um decida por si só, ainda que tenha um candidato, o Amoedo, com o qual a maioria das ideias eu concordo. Entenderam? Essa é a posição liberal. Isso é o liberalismo. Não sei quem vai estar naquela cadeira, então é melhor que essa cadeira não faça muita coisa. deixa as pessoas decidirem por si só. Entenderam? Então, enfim, eu acabei nem dando tanta capsetada na Mariana, eu acho que ela não merece ainda. Inclusive, também, se eu for muito chato com ela, ela pode me ferrar depois, então eu estou entendendo as ameaças implícitas que estão aí. Como é que chama? A retaliação que pode vir. eu só achei o texto um pouco curto, um pouco superficial, eu acho que a Mariana poderia ter se aprofundado um pouco mais nas propostas de cada um e não ter apenas se limitado ao discurso deles no Fórum da Liberdade. Mas vamos ver o que está vindo por aí. É a primeira publicação dela, eu espero que vocês gostem, inclusive espero que vocês acompanhem. eu não sei se eu vou ler as próximas, não tenho certeza, eu vou inclusive pedir permissão para ela sobre isso, ver se ela está de acordo, se eu posso, se o Yahoo vai chiar, se ela vai chiar, não sei o que, se bem que aqui é a internet e a pirataria que rola solta, né? Mas enfim, ainda não sei como é que eu vou acompanhar as eleições, eu acho que eu vou trazer alguns outros textos também. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, Mariana, parabéns pelo texto, espero que vocês tenham aproveitado, se divertido, aprendido e se entretido. E uma boa noite.